As músicas vencedoras do primeiro Festival de Música do Passo ganharam um espaço especial aqui na UPF TV, neste programa, no canal de notícias. Estão sendo apresentadas na íntegra. E o festival que aconteceu na última sexta e sábado no Teatro Múcio de Castro teve 75 músicas inscritas e 12 finalistas. Agora a gente apresenta a canção que ficou em segundo lugar, da panela da nona, de Aline Bouvier. Tererê, tererê, tererê. Dona Vê no espelho mil luas recentes Cada fato interligado em todo ponto correntes Darei ao vidreiro Do cadarço ao rabico Do sábia do peito teu Do soldado do sobrado Silvio na mata Aos poucos encaminha Do tronco Do tronco A lenha Chama que a casa comeu Se a bela lembrança Surgisse Do pó Do armário Saísse Da panela da nona Da sétima filha Reflexos de gente Sabores em cores Sabores 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 Tem cores Darei ao vidreiro Do cadarço ao rabico Do sábia, do peito teu Do soldado, do sobrado Sílvio na mata Aos poucos encaminha Do tronco a lenha Chama que a casa comeu Se a bela lembrança surgisse Do pó do armário saísse Da panela da nona Da sétima filha Reflexos de gente Sabores em cores Reflexos da filha Um, um, um Da, 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 da Da, 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 da Amém. Amanhã a gente apresenta a vencedora do Festival de Música do Passo, a canção A de Viver, de Ike Barbosa e Augusto Basqueira.